Vocês sabem lá A saudade de alguém que está perto Mais é pior Do que a sede que dá no deserto É a chama que a vida teia sem dó Na alma da gente ao sentir Que vive só Vocês sabem lá Que tormento é viver sem esperança Ter coração Coração que nem dorme nem cansa Não é maior dor Nem viver mais cruel Que sentir o amargo do fã Em vez de mel Vocês sabem lá Que sentir o amargo do fã Que sentir o amargo do fã Amém. 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 Vocês Sabem lá.